E acontece amanhã em Passo Fundo, baile municipal para a escolha das rainhas do carnaval. São três categorias, infantil, adulta e terceira idade. As entidades interessadas devem entregar a ficha de inscrição de sua candidata na Secretaria de Desporto e Cultura. O concurso para a escolha das rainhas inicia às nove da noite no Play Center do Clube Juvenil. O ingresso custa dez reais. O esporte que chegou no Brasil em 2008 e ganhou as praias do país, agora pode ser praticado aqui em Passo Fundo. Dois campeonatos já foram realizados na cidade. Conheça então o beat tênis. O beat tênis é praticado na areia, mesmo estando longe da praia. O pessoal sempre comenta que é bem parecido com a praia, né, em função de ter areia, tudo esse clima, pessoal mais contraído, de chinelo, né, de regata, não precisa ser aquela coisa, é muito diferente do tênis, né, tem música, tem tudo, então fica um clima mais light, assim, melhor para o verão. Para apostar neste esporte, os idealizadores abriram mão de uma quadra de tênis que já existia no clube. Largamos 200 metros de areia para apostar nesse novo esporte que é o beat tênis e a aceitação do público foi maravilhosa, foi muito grande, todo mundo querendo jogar e participar desse novo esporte que a gente trouxe para Passo Fundo. O beat tênis, ou tênis de praia, é um esporte que surgiu na década de 80 em Ravena, na Itália, e nada mais é do que uma mistura do tênis tradicional, o vôlei de praia e o frescobol. Em 2008, o Jean-Luc Apadovan, hoje ele dá aula na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, ele foi o primeiro jogador a trazer o esporte e começar a ensinar a jogar lá na praia de Ipanema, e isso ele continua até hoje, né, pessoas que jogam um pouquinho de frescobol, jogam tênis, pádel, qualquer um pode chegar e já sair jogando, né, é um esporte muito fácil. A quadra tem 128 metros quadrados e a rede 1,70 de altura. O objetivo do beat tênis é devolver a bola recebida, sem quicar, para o lado do adversário. A bola e a raquete são específicas para o jogo. A diferença é que você não pode passar a bola para o teu companheiro, que é se o vôlei tu poderia, contagem igual de tênis, a bola, uma bola soft, com a raquete de carbono, parecida com a raquete de pádel. Duas pessoas são suficientes para iniciar uma partida de beat tênis. Aqui é praticado em duplas. Fica mais divertido jogando em dupla, né, em individual ele é mais tenso um pouco, ele é bem mais competitivo, em dupla já fica uma coisa mais tranquila, já dá para brincar mais, já dá para trazer os amigos que não tem tanta experiência na quadra, para a areia, justamente para essa brincadeira. Mas a prática do esporte não se limita apenas à diversão dos participantes. É muito legal porque é uma coisa que tu faz com prazer, tu não vai para a academia, tu vem para cá, tu vem jogar, a gente vê, o tempo passa e tu gasta um monte de caloria, um monte de energia. O esporte pode ser praticado por pessoas de qualquer idade. Muito bacana, até que dá muito mais preparo físico por causa da areia, né, é mais pesado. Eu como jogo tênis é mais tranquilo, a gente toca de dupla e aqui tem que correr um pouquinho mais, mas é muito bom. O jogo foi bem para ele, mas eu gosto, é um esporte legal de fazer. O beat tênis é um jogo muito fácil, que dá para jogar toda a família, reunir amigas, amigos, não tem regras como o tênis, não é um jogo difícil como o tênis, tem que ser tudo mais técnico. É jogar, se divertir, trazer da turma e jogar.